E aí gente bonita, então hoje tô aqui com o Lucas novamente Muita gente pediu pra ele voltar naquele vídeo lá do Smoothie Que eu vou deixar aqui pra vocês verem Que foi um vídeo incrível assim, né? Maravilhoso E a gente vai fazer uma coisa diferente hoje Então assim, eu peço que vocês não riem, tá? Porque a gente não canta nada Então a gente vai fazer um... A gente vai gravar um cover hoje aqui pro meu canal Da Musicamente Ver do Thiago York Que é uma música que a gente gosta bastante E a letra tá aqui na TV porque, né? A gente se engana às vezes na letra Então a gente vai dar uma olhada caso a gente esqueça Então é isso, espero muito que vocês gostem E vamos ao vídeo Não esquece que eu tô gravando, tipo, pensa Ah, não, é que eu só lembrar se era... Uma pessoa que tu gosta Uma pessoa que tu gosta Quer água? Pra cantar Não, ainda não, tô tomando água Eu sei, não, eu não vou começar agora Abraço, Deus A gente vai ter que começar de novo Se tu errar, tu continua, entendeu? Não dá Tá, a gente tem que diminuir o tamanho dessa tela Pra poder ver a letra inteira Sim, né? É verdade Ah, tá só no 100% Ah, tá só no 100% Ah, quase ninguém vê Quanto mais o tempo passa Mas aumenta a graça em ti viver Sai sem eu dizer Sai sem eu dizer Tem mais do que te mostro Não escondo o quanto gosto de você O coração dispara Tropeça, quase para Me encaixo no teu cheiro E ali me deixo inteiro Eu amei te ver Eu amei te ver Eu amei te ver Eu amei te ver Eu amei te ver, eu amei te ver Ah, quase ninguém vê Quanto mais aumenta a graça, mais o tempo passa por você Ai, sai sem eu dizer O tanto que eu gosto me desmancho quando encosto em você O coração dispara, tropeça quase para Me encaixo no teu cheiro e aí me deixo inteiro Eu amei te ver, eu amei te ver Eu amei te ver Eu amei te ver, eu amei te ver Eu amei te ver O coração dispara, tropeça quase para Me enlaço no teu beijo, abraço teu desejo A mão para a cama, encosta lá na alma E o corpo vai sem medo, descasca teu segredo Da boca sai, não para É o coração que fala O laço é certeiro, metades por inteiro Não vou voltar tão cedo Mas vou voltar porque eu amei te ver 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 Ah